Vamos lá pessoal, antes daquele pedido sempre importante pra você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, você que ainda não é inscrito no canal, faça a inscrição na sequência, ative o sininho pra não perder nenhum conteúdo, vamos juntos com as quentes do dia, começar aqui com duas informações sobre ingressos, pra sábado, Arena Pantanal em Cuiabá, a venda de ingressos pelo site do Cuiabá, Cuiabá Esporte Clube, só acessar lá, tem o link pra a bilheteria digital que o Cuiabá faz a venda, R$ 80,00 a inteira, R$ 40,00 a meia entrada, o torcedor podendo comparecer então, é o setor norte da Arena Pantanal em Cuiabá, R$ 80,00 e R$ 40,00, um preço bacana pra quem é dali, da região, comparecer e apoiar o Cruzeiro no sábado, diante então do Cuiabá. Na outra semana, o Cruzeiro enfrenta o Flamengo, é um jogo numa quinta-feira, o horário ruim, não é mais tarde, não é mais cedo, então é a volta, depois da parada da data FIFA, o Cruzeiro joga aí no meio de data FIFA, por causa de tudo que já aconteceu, e essa partida com o Cuiabá foi marcada então pro sábado agora. E depois o Cruzeiro tem o Flamengo, estreia do Tite no Flamengo, e o cruzeirense podendo comprar ingressos, os preços praticados serão os mesmos do duelo contra o América. Eu nem vou fazer convocação aqui pra torcedor, porque eu sei que o torcedor, sempre que pode, ele vem comparecendo, então a expectativa aí, quem sabe do Cruzeiro ter um bom público, mesmo sendo um meio de semana e aquele horário das sete da noite pra este duelo contra o Flamengo, uma quinta-feira no Mineirão. Bom, antes de falarmos sobre mais testes que vem fazendo o Zé Ricardo, ontem eu trouxe, até repercutiu muito, um dos testes que o Zé Ricardo fez, a informação é que no treinamento de sábado, ele observou o Lucas Oliveira, mas apenas fazendo um teste, como que o Oliveira pode se comportar ali naquele setor, a maior definição do time mesmo, somente, creio que a partir de quarta, quarta, quinta e sexta, o Zé Ricardo, repito, vem observando muito o time que ele pensa em colocar neste duelo contra o Cuiabá. Se vai com o centroavante, aí voltaria o Gilberto, se segue ali com o trio ofensivo, tendo o Nicão, Arthur Gomes e o Wesley, já que o Bruno Rodrigues vai cumprir suspensão neste compromisso, os planos pro Matheus Pereira, uma titularidade já, ou entraria pra atuar pelo menos um tempo, no segundo tempo do jogo, já que ele vem de um longo período de inatividade. Se o Matheus Pereira estivesse atuando normalmente e tivesse parado um tempo, eu não tenho dúvida que ele voltaria como titular. Pra sábado, agora eu já coloco aí em questão, em debate, não sei com sinceridade se o Zé Ricardo já vai colocar o Matheus Pereira de cara, porque quando ele estreou no Cruzeiro, ele tava vindo de uma pré-temporada, de um período de férias, então jogou contra o Atlético Paranaense, depois contra o Botafogo, aí veio a lesão. Precisa ainda também de ritmo de jogo, mas claro que é um retorno importante que terá o Zé Ricardo à disposição, ou pra começar, ou pra entrar no decorrer da partida. Pelas informações, na última semana, o Zé Ricardo não fez teste com o time jogando com três zagueiros. O teste foi o Oliveira ali como volante em determinado momento, e aí o Zé Ricardo não colocou um trio de zaga, como até muita gente sugeriu, eu até comentei isso aqui, se seria uma possibilidade, mas a princípio isso não deve acontecer no duelo de sábado contra o Cuiabá. De qualquer forma é aguardar, tem terça, quarta, quinta e sexta, mais quatro dias ainda pra ele definir o time que joga lá na Arena Pantanal.